A novinha de hoje em dia São tudo assanhada Conheço uma outra Que mamou toda quebrada Ela mama na zona sul Ela mama na zona oeste Ela mama na zona norte Mama na zona leste A novinha de hoje em dia São tudo assanhada Conheço uma outra Que mamou toda quebrada Ela mama na zona sul Ela mama na zona oeste Ela mama na zona norte Mama na zona leste A novinha de hoje em dia A novinha de hoje em dia Mama todas quebrada Mama na patriconha Mama no QZL Mama na patriconha Mama no QZL A novinha de hoje em dia São tudo assanhada Conheço uma outra Que mamou toda quebrada Que mamou toda quebrada O quebrada Abra por quebrada A novinha de hoje em dia 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 São tudo assanhadas Conheço uma outra Que mamou toda quebrada Ela vama na zona sul Ela vama na zona oeste Ela vama na zona norte Mamba na zona leste A novinha de hoje em dia A novinha de hoje em dia São tudo assanhada Conheço uma outra que mamou toda quebrada Ela mamba na zona sul Ela mamba na zona oeste Ela mamba na zona norte Mamba na zona leste A novinha de hoje em dia A novinha de hoje em dia Mamba na zona leste 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 A novinha de hoje em dia São tudo assanhada Conheço uma outra que mamou toda quebrada Que mamou toda quebrada Mamba na zona leste Mamba na zona leste Mamba na zona leste Patricora Mamba na zona leste 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 Mamba na zona leste